Música Os cursos de Engenharia de Computação e Sistemas de Informação da Uniara promovem a Semana da Computação 2017. O evento será realizado entre os dias 22 e 26 de maio, sempre a partir das 19h, na Unidade 4 da Universidade. A atividade oferecida a quaisquer interessados contará com palestras gratuitas e minicursos. Para os minicursos, é preciso fazer a inscrição até esta sexta-feira, dia 19, na Central de Atendimento da Unidade 4. Alunos da Uniara pagam R$ 10,00 e para os demais interessados o valor é de R$ 20,00. Outras informações e a programação completa da Semana de Computação 2017 estão disponíveis no endereço www.uniara.com.br barra eventos barra SC 2017. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho